Opa! Opa! Aê! Se é pra mandar o free nocivo eu prossigo Vou matar a cria hoje mais velha, mas aprendeu comigo Mas não muda nada meu mano na improvisada Cê é bem grande, serve legal de saco de pancada Mas meu mano agora eu chego nesse beat Nem treino mais com você porque cê é level easy Cê tem de irmão no improvisado Mas igual nota de um real No seu freestyle cê é mó atrasado Atrasado para de jogar o seu Pokémon GO Você é nocivo, só que não é showmão Cê entendeu? Cê já tomou na cara Por que menor? A rima chega É pesada e ela é rara Por que menor? É só no proceder A rima é pesada, mano, agora passa em cima de você Cê não entendeu? No improvisado Cê vai morrer, mano Já tá determinado Eu entendi, meu mano, se atenta Você é pesado, nas banhas Rap é peso, pena, você apenas tenta Meu mano, é sem sequela, cê é cria É pena, porta com meu rap, nóis de zerda Diferente, menor, menor, olha não Usa inteligência, pra você ver Cê ataca a aparência, então pode pá Eu chego, é nessas tracks Pesado mesmo, mano, é o meu rap Parceiro, sem preconceito Na aparência e na rima É uma merda, do mesmo jeito Nem tenho o que dizer, na improvisação Cabe a qual comparação fazer sua observação Comparação Comparação menor, eu prevaleci Você é um bosta, chega na roda Desmereceu outra MC Cê entendeu? Mano, fala tudo, tudo Mas pode pá, o moleque tem conteúdo Fechou o primeiro round e terminou Volta, solta, DJ Quem terminou, então volta Eu causo logo sua revolta Cê não entendeu, parceiro Enquanto eles estão à volta Porque eu chego aqui Menor, é sem desmerecer Eu vou prevalecer Só que você vai falecer Cê não entendeu A rima é capaz Você bateu de frente, mano Só que tumbou e caiu pra trás Porque menor, aqui a rima é louca Cê é diferente mesmo Ae, na moral, irmão Nunca se esqueça Não é desmerecer MC É ataque Não vim pra passar mão na sua cabeça Entendeu, meu parça? Bagulho, aqui é só pipoco Você vai cair em cima É pra compreender E pra levantar de novo Levantar de novo É pique o predela Passar a sua mão na cabeça Mano, e vai ficar sem ela Porque, olha só, não desmereça Você falou de mão Eu sou pesado Eu tiro sua cabeça Ae, cê apenas brinca Não tira minha cabeça Ou cê tenta Vai comer o freestyle E o seu crânio trinque Tu sabe disso De idas antigas Por isso que eu falo O papo é verídico Tu pode até tentar Mas cê tá fudido Meu ataque é lírico É lírico? Então pode pá Pra você ver Que eu vou chegar Mano, só pra assimilar Porque menor Olha só Mas quem diria Mas demorou Ver se não usa A pederastia Rair, meu parceiro Sem demora Nem preciso me esforçar Pra vencer Cê não mandou o ataque Cê quer ainda Uma resposta Mas pode crer É pé não acorda Cê tenta narrar Mas cê é um bosta Então, irmão Cê já tá ligado Que cê já perdeu Essa aposta Mais barulho aí, família Vamos acordar Rapaziada Cês ouviram Cês tá ligado Como é que funciona Pela ordem Barulho para Yoshi Barulho para Menor Menor está